Passa o serrote Passa o serrote Esse cara é um perigo Fala demais, diga que é meu amigo Se liga, rapaz Esse cara é um perigo Fala demais, diga que é meu amigo Se liga, rapaz Esse cara é um perigo Passa o serrote Passa o serrote Você perde a cerveja e ele perde um copo Mas não quer pagar Você perde a cerveja e ele perde um copo Mas não quer pagar Quando esse cara é um perigo Passa ele pra correr Reco, 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 ratirante Paco ferrote Reco, 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 ratirante Paco ferrote